Boa, bola invertida para o Luiz Ricardo, condição de chegar no cruzamento, bola boa, Gabriel, sobrou para o Boquita, bateu para o gol, gol, é a de Boquita, é a da portuguesa, chegou fazendo o golpe, vai sobrando no João Paulo, cabe o chute, cruzado, Everton, não tem o sentido de penetração, agora sim, dá da parte para cima da defesa, lindo lance do Dada, bola direita do gol para a linha de fundo, Felipe, boa bola para o Denilson, agora cabe o empate, limpou, bateu de bico, sobrou para o Felipe, para fora, Pegue a boa jogada do João Paulo, traz pelo meio, mete o passe para o Felipe, limpou, cabe o empate, chutou, travado, voltou no Felipe, limpou para o Renato Ribeiro, ameaçou bater, trouxe para dentro, ficou sem ângulo, bateu, Everton! Ele e o Weiss não foram para o chão, boa bola para o Luiz Ricardo, para o Henrique, Edno pediu, Henrique balançou, lindo lance, bateu para o gol, para fora! Arrumou para o Renato Ribeiro, bateu para o gol, Everton! Vai para a bola, João Paulo, vai bater fechadinho para dentro, Gabriel, subiu, jogou por cima, cobrança da falta, o Rodrigo Paulista, bateu, um desvio, sobrou para o chute do gol do Ailson, uma bomba do zagueiro, cartão do Guarani, Edno passou, Marcelo Cordeiro, bola para o Júnior, Timbal, o Ivo está livre, Júnior entrou, lindo lance, bateu! Gol! É de Júnior, Timbal, é da portuguesa que mata o jogo aqui em Araraquara!